Como dizer você quem sabe em inglês? Sabe aquela situação onde a pessoa te faz uma sugestão ou você que tem que fazer uma escolha e você não tá muito afim de escolher pra você tanto faz e aí você diz pro pessoal ah, você que sabe a gente fala no rápido, fica você que sabe ah, você que sabe então é isso que a gente vai aprender a dizer hoje aqui em inglês a gente vai aprender a utilizar essa expressão pra mostrar a indiferença pra mostrar que pra você tanto faz então anota aí, que você vai dizer simplesmente it's up to you it's up to you it's up to you então, what do you want for lunch? então o que você quer pro almoço ou o que você quer comer no almoço tanto faz, o sentido é o mesmo oh, it's up to you o que você quer comer no almoço? ah, você que sabe why don't we play some poker? então por que que a gente não joga um pouco de poker? oh, it's up to you você que sabe do you prefer juice or soda? né, a pessoa tá oferecendo ah, você prefere suco ou refrigerante oh, it's up to you você que sabe então, essa é uma dica bem simples então toda vez que você tiver que dizer assim ah, você que sabe pra mostrar a indiferença, né pra mostrar que não importa muito, né pra você a sugestão que a pessoa tá fazendo, né o que a pessoa tá te oferecendo você vai dizer o que? it's up to you it's up to you você que sabe tá bom? então, se esse vídeo foi útil pra você né te ajudou deixa seu like aí comenta compartilha, né me diz o que você gostou se você não gostou também você pode dizer aí pode tá dizendo o que que eu posso trazer pra vocês de melhor nos próximos vídeos críticas construtivas eu digo que são sempre bem-vindas quando feitas com educação tá? e vejo vocês na próxima dica see you next tip bye bye